Boa tarde galera, beleza? Aí vocês estão acostumados com meus vídeos de aventura, né? Hoje não vai ter aventura não, hoje ó, já estou com meu vendal aqui Olha o que vai ser, lavar prato, hein? Como vocês sabem, eu estou sem tempo de praticar o esporte E agora é só cuidando dos meninos ali dentro de casa E fazendo serviço de casa, olha aí, colchou, hein? Vamos começar o trabalho aí Lavar prato, vamos lá, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.